As andorinhas voltaram e eu também voltei Ousaram um velho amigo que um dia aqui deixei Nós somos andorinhas que vão e que vêm à procura de amor Às vezes volta a craçada, ferida, machinada Mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor Igual a andorinha, eu parti sonhando mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade porque na verdade Uma andorinha voando sozinha não faz verão E aí E aí